Olá pessoal, olha eu aqui mais uma vez pessoal, Sandra Arte com papel, estou chegando mais uma vez pessoal com três personagens, está chegando aqui um personagem muito especial que ele vai ser um dos primeiros pessoal a ser mostrado aqui, foi um pedido de um dos inscritos aqui no canal, então vamos chegar com o primeiro personagem especial, estou chegando com três, vou mostrar para vocês, então vamos lá, estou chegando aqui pessoal com esse personagem tão especial, que é o nosso pai, o nosso criador, o nosso pai primeiro, aqui ó, me pedi para mim fazer Jesus, né, um bonequinho de Jesus, nosso pai querido, está aqui ó, eu fiz ele feito com papel, né, por Sandra Arte com papel, então está aqui o nosso, o nosso paizinho, né, o pai de todos nós, aqui os detalhes, na imagem ele está com uma faixinha assim, está com esse, eu não sei nem como é que chama pessoal, mas vou mostrar para vocês, mas vocês devem imaginar o que será, né, aqui, aqui, aqui os detalhes, está com a roupa branca, né, articulado, aqui ó, não fiz articulação aqui no joelho, porque ele está com essa roupinha aqui, né pessoal, aí não tem como fazer a articulação do joelho dele, aqui ó, aqui ó, plastificado, né, com fita, aqui atrás o cabelinho dele, ó pessoal, a mãozinha dele, não tem muitos detalhes, dessa imagem que eu fiz, não tem muito detalhe, tá, eu fiz essa imagem, né, porque ficou um pouco mais fácil para mim, assim de fazer, né, então está aqui o rostinho dele, ó, o nosso paizinho, foi a pedido aí, né, de um dos inscritos que me pediu para fazer, né, o bonequinho de Jesus, então está aqui o primeiro personagem especial, então está aqui o primeiro personagem especial, então agora vamos para outro, né, pessoal, estou chegando aqui com outro personagem que me pediu também, a pedido de mais um inscrito, me pediu para me fazer o Mário, eu fiz dessa forma aqui, pessoal, é o Mário na imagem, eu sei que é um bonequinho um pouco menor, tentei fazer menor, né, o possível, mas fiz assim mesmo, aqui os detalhes, articulado, ó, o rostinho dele não ficou muito perfeito, muito não, não achei não, mas dá para ver que é o Mário, né, o Super Mário, aqui ele tem, em uma das imagens ele está com esse martelinho aqui, eu não vou tirar, mas aqui, ó, ele tira e coloca, mas para colocar um pouco complicadinho, aqui é articulado, o Mário, aqui é o detalhe da roupa dele, aqui atrás, o cabelinho, aqui ele está sem o chapéuzinho, mas eu fiz, tá, o chapéuzinho dele, não deixei de fazer, tá, pessoal, vou colocar aqui, que tem duas imagens lá, pessoal, ele sem o chapéuzinho e ele com o chapéuzinho, vou fazer aqui, se você olhar na imagem lá, na capa, né, ou pesquisar aí no YouTube, no Google, né, aí vocês vão ver, uma das imagens dele, que ele está com esse chapéuzinho aqui, e tem um que ele está assim, ó, aqui é um cinto, né, uma bolsinha, em uma das imagens, eu tirei esses acessórios aqui de uma imagem, né, que nesse aqui, nessa imagem aqui, ele não tem nada, não, aí eu tirei, da outra imagem, eu tirei esse acessório aqui dele, coloquei nesse, nesse que eu fiz, chapéuzinho, vou colocar o chapéuzinho dele, Super Mário, feito com papel, possando a arte com papel, articulação, novamente, pode fazer articulação assim também, né, Se vocês quiserem, vocês fazerem aí o bonequinho de vocês, e, ó, o joelho também, Então, está aqui o segundo personagem, agora vamos para o terceiro e último, né, no momento, né, no momento, é o último no momento, Vamos para o terceiro e último, aqui, ó, o Among Us, né, mais um pedido também, de inscrito aí, dos inscritos, né, de mais um inscrito aí, aqui no meu canal, então, aqui o Among Us, eu fiz dessa forma, tá, Que me pediram para mim fazer, né, o Among Us, só que eu não achei bom, pessoal, fazer da forma que ele é, Porque é um modo um pouco simples, assim, né, é uma coisa, eu não achei, e como eu faço bonecos, Aí eu procuro fazer sempre de forma de boneco, tá, de boneco, com braço, com as perninhas, E o Among Us mesmo, ele tem um pezinho, mas só que ele não tem um pezinho assim, e, sei lá, é meio estranho, pessoal, É porque eu quero fazer da forma de boneco, né, que é, bonecos, né, que no momento, eu, meu canal é Sandra Arte com papel, Mas, ultimamente, eu estou fazendo mais bonecos, né, com papel, mas eu posso fazer outras coisas, tá, de papel, mas Eu não quero estar misturando muita coisa, não, então, no momento, é bonecos, aí, cada coisa que aparecer, que quiser que eu faça, Eu gosto de fazer em forma de boneco, então, tá aqui o Among Us, ó, com o bracinho, eu fiz, ele, Aqui, articulado, ó, ó, a frente, né, ele é simples, não tem muitos detalhes, Aqui, ó, ó, não podia vir sem a mochila, né, pessoal, porque aquilo ali atrás dele, assim, é uma mochilinha, né, Ela é um tripulante, aí vem com a mochilinha aqui atrás, ó, aquele negocinho de trás dele é uma mochilinha, Uma bolsinha, né, eu acho que é uma bolsa, mochila, bolsa, sei lá, pronto, aqui, eu fiz a bolsa, Fecha aqui, ó, como vocês estão vendo atrás dele, feito com papel, por Sandra Arte com papel, Mais um personagem, né, articulado, e ele vem com mais uma coisa aqui, pessoal, não posso esquecer, tá, Ele vem com a transformação dele, quando se transforma num, eu não sei se é transformação, Assim, no caso, ele, ele como impostor, mas eu fiz essa cabecinha extra, ele como um impostor, Com aquela língua gigante, né, comprida aqui, ó, ó, Fiz essa cabecinha extra, né, pra mostrar mais detalhe, né, algo assim, ele não tem muito detalhe, a cor é uma cor só, todo vermelho, Assim, esse, né, que eu fiz, né, porque tem vários, vários amongos, né, tem o verde, tem as outras cores, aí eu fiz esse o vermelho, fiz ele como, se transformando num impostor, Que é esse aqui, ó, fiz essa cabecinha extra aqui, como um impostor, então, tá aqui, pessoal, há mais um pedido, né, então, tá realizado esses três pedidos, pessoal, e eu não esqueci, tá, Porque aqui, ó, os três de hoje, vou mostrar pra vocês aqui, os três de hoje que eu realizei aqui, ó, foi a, o canal, Pedro, Pedro Game, Com o boneco de Jesus, né, nosso pai, trouxe ele, e esse aqui, o canal Marrento, foi a pedido, né, do Mario, do Super Mario, E o outro foi, o canal Samuca, Samuca Paper, pedido do Among Us, que foi esse último, né, então, por hoje, né, eu vim só com esses três personagens, tá, E voltarei mais, não esqueci, não esqueci de estar escrito aqui, ó, mais alguns pedidos aqui, e como eu sempre falo, que eu vou trazer, eu não esqueci de vocês, tá, Não se inscreva no meu canal, continue no, continue inscrito, né, acompanhando meus vídeos, então, tá aqui, pessoal, se você gostou do vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, Compartilhe, deixe um like aí, não se esqueça de deixar um like, ative o sininho, para o YouTube mandar notificações pra você, para você ver todos os vídeos meus, Então, é isso aí, então, por hoje só, e fique com Deus a todos, e, e mais uma coisa, pessoal, deixe não comentar alguma coisa aí, se eu esqueci de algum, De algum, de algum, alguns personagens aí, né, que eu escrevi aí, eu sei, quais que tem pra, pra me trazer mais, mas se eu esqueci, então, Pode comentar aí, para me relembrar, né, relembrar a mim, né, então, por hoje só, fique com Deus a todos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e, fui!